Boa noite pessoal, tô aqui fazendo uma jantinha. Meu cabelo tá assim porque eu lavei ele e ainda não sequei, então ele tá preso. Tô fazendo um fricassê de frango pra gente jantar. Me estive na rua, vou comprar umas coisinhas que tava faltando. As meninas estão aqui deitadas vendo Netflix. Vendo Netflix, que aqui em casa agora tá proibido o YouTube por um tempo, então elas estão vendo Netflix. Por aqui no quarto está uma zona, por que está uma zona? Roupa pra guardar, que eu recolhi, aqui, roupa pra guardar, cama pra arrumar, porque eu vou trocar o lençol. O que acontece? Eu tirei tudo pra lavar, inclusive faltou só a cortina, que eu vou tirar daqui e a do quarto de Sara. Eu tirei tudo pra lavar porque, aproveitar que agora já entrou o outono, já vai vir o inverno, fica mais difícil de secar. Então eu lavei todas as cobertas da casa. Faltou agora só um hidrelhão e uma coberta mais grossa, que eu não lavei hoje. Porque eu fiquei com medo das outras não secarem, a gente não ter como dormir, né? Dormir com frio, passar frio, ninguém merece. Mas lavei tudo e hoje eu vou dar uma limpezinha. E vocês vão ver tudinho comigo. Esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, porque eu não vou dividir em dois vídeos, entendeu? Eu vou fazer, tipo, um vlog de limpeza e a nossa janta, nosso jantar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês a receitinha do fricassê, que fica uma delícia, tá bom? Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Além das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração do que não é seu Faz Dá tchau pros chitinhos Tchau E um beijo Ela tá falando pra vocês que mamãe tá dobrando a roupa, né? Não A roupa, fala pra chitinhos Como é que dá beijo de amor no neném? Ah, que amor E o roupa do neném? Ah, que delícia Isso E o neném vai mim, não? Não Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu abro mão de tudo por ti, Deus Eu abro mão da minha própria vida por ti, Senhor A quem tenho eu no céu além de ti E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por ti Gente, assim... Deixa eu acender a luz aqui Gente, assim ficou o fricassê Acaba que eu não fiz Quem fez foi o Vinicius Eu fiquei limpando a casa E ele cozinhou Gente, vou terminando esse vídeo com essa cara de acabada Eu estou realmente acabada Como eu mostrei a vocês Eu não fiz o fricassê Quem fez foi o Vinicius Eu vou deixar a receita aqui embaixo Pra vocês no box de informação E é isso Ficou uma delícia E espero que vocês tenham gostado Não deixa de deixar o seu like Se inscreva se você não é inscrito ainda no canal E compartilha pra me ajudar aí Tá bom? Um beijo e até o próximo